Olá galera acompanhando o Mascado BR estamos aqui com notícias hoje do mundo dos games e vamos entrar na treta né falavam que a o Xbox a divisão do Xbox vai fechar 2027 porque o que ele pés não vai dar lucro né eles vão fechar tudo 2027 vai acabar tudo que não sei o que e hoje saiu uma notícia totalmente com na realidade é aquele aquela massa né acuse os do que você faz nesse caso é acuse os daquilo que você está vivendo é mais ou menos isso mas eu tenho outras notícias outras coisas para a gente comentar e vamos lá muito obrigado a todos os nossos membros e aí meu Deus me atrapalhei todo aqui e é muito obrigado se você já passou a tarde aqui deixa eu vir aqui bom primeira coisa que eu quero falar o seguinte né Bethesda Brasil postou que está tendo indicações de prêmios na Steam de 2023 então você pode ir lá votar jogo do ano estilo visual excepcional melhor trilha sonora que eu concordo plenamente e trama excepcional que eu também concordo para esse ano então eu acho que esses dois aqui esse aqui é de lei né e se você for muito muito fã muito também vai ser volta nas outras coisas também mas melhor trilha sonora e trama excepcional para mim realmente é né na minha água aqui tomar um guarda que vai travar minha voz é a primeira coisa já foi vamos lá segunda a falar essa aqui primeiro a gente vai ter colocado isso aqui para cá aí é um deadlabs da Xbox games estúdio pode estar trabalhando em mais dois projetos não revelados né então se não é revelado para que que eu vou conferir a matéria né mas a gente vai saber vai pegar informações né para quem não sabe a um deadlabs é aqui sai que fez e que está fazendo State of Decay 3 né então que fez o State 1 State 2 né e agora está fazendo State of Decay 3 na Unreal Engine 5 uma nova versão de um jogo em Jaini e que está bem demorado a gente não teve nenhuma gameplay faz muito tempo que foi anunciado muita gente é fã eu sou fã de State of Decay 3 apesar que eu reconheço que os gráficos não é lá essas coisas do 1 e do 2 mas tem gente que gosta mas a game play em si o a ideia em si do jogo eu acho muito boa e eles fazendo agora o três na 1 e hoje ali cinco né e eu tô vendo como é que o ar que vai ver se acende tá bonito na união já nesse se eles fizerem bonito também aí tem tudo para fazer mas aí entra aquela questão da utilização tudo que está sendo lançado está sendo extremamente pesado né bom então a gente não sabe quando vai vir e se vier como que vai estar essa questão de graça eu chuto que quando lançar sabe-se lá quando mas quando lançar muita gente vai sofrer para rodar é a minha opinião e se fosse fazer uma aposta apostaria mas parece que é um deadlap está trabalhando em mais dois projetos eu acho estranho porque a equipe sempre foi pequena foi comprada pela Microsoft né na verdade eu acho que ela desde sempre não acho que comprou agora não lembro se ela desde sempre foi uma parte ali eu fui comprada adquirida mesmo mas a equipe sempre foi pequena eles não têm a experiência com o Google e já nesse por isso que pediram para outras divisões ajudarem a um deadlap e agora estão fazendo mais dois projetos então cima vai atrasar muito mais ainda o stage 3 eu acho que deveriam focar no stage 3 e depois que lançarem fazer as outras coisas né fazer uma empresa pequena fazer três projetos não sei é estranho né sendo que se esse stage 3 for lançado bem bonitinho bem legal ele vai fazer muito sucesso né ele tem uma ideia muito boa ele em sua essência é o melhor jogo que se parece com o mundo de The Walking Dead né então para mim esteja poder que é um grande título mais grande p mais o três aí tem que vir bem bem legalzinho né vamos entrar aqui deixa eu ver vou entrar nesse aqui primeiro o Playstation Studio né o a Sony estúdio sei lá o Playstation Studio vai fazer o remake de The Last of Lacre parte 2 e Master a gente sabe que vai vim caro para caramba como sempre em tudo mas por não sou pouco tempo o The Last of The Last of like parte 2 porque vai lançar um remaster agora para aqui para vender a gente sabe que aceita eles são fanático eles pagam os fanáticos pagam gostam de ser feito de trouxa né eles vão pagar mas eu não vejo necessidade porque não faz tanto tempo que lançou né então vamos fazer um remaster é estranho né muito estranho mas é aquele negócio né tem que passar a agenda tem que tirar um dinheirinho dos fanáticos dos trouxas então não me surpreende né aqui até fala podia fazer um remake do turista metal que o zone entre outros aqui né desses daqui que eu conheço só conheço o turista metal e o que o zone os outros aqui eu não conheço né mas podia fazer de outras coisas muito título para fazer remake vai fazer de um jogo que eu não vejo necessidade nenhuma para mim esse The Last of Us parte 2 aqui é o segundo maior jogo lacradoras da história da Sony primeiro o super super Spider-Man 2 que lançou agora ele bateu o recorde desse esse aqui tava em primeiro há muito tempo e Spider-Man 2 bateu o recorde né mas a gente sabe porque isso daqui né isso é muito claro vamos agora para nossa matéria principal que é essa matéria aqui ó humor divisão de jogos da Sony pode ser encerrada disso analista um analista financeiro japonês que diz para ter informações privilegiadas sobre o que realmente está acontecendo na Sony e o desastre que o rim de um Ryan está deixando para trás diz que a Sony mãe estaria considerando fechar sua divisão de games porque as vendas não estão correspondendo as suas expectativas dá uma pausa aqui e falar que a gente já tinha falado isso de uma matéria que surgiu dos dos lucros agora não lembro se era do trimestre do semestre era do mês mas era uma tabela que a gente mostrou e que a Sony tava atrás da Nintendo e atrás da Microsoft ela ficou em terceiro nessa tabela que a gente mostrou de lucros né então faz sentido isso daqui né mas eu acho que fechar não vai fechar fica ameaçando fica falando etc na realidade isso aqui é um humor de um analista né vendo os números financeiros etc mas ele falou que tem informações privilegiadas né então alguém alguém deve ter jogado lá um sambar e no ouvido do analista analista fez as contas falou pá é verdade tá pai e aí soltou né é mencionado que a Sony teria mais de 13 milhões de consoles em em estoque e com a redução global do preço do PlayStation 5 descontos agressivos em vários mercados estaria afetando ainda mais os seus já baixos lucros a por isso que foi terceiro né abaixou os preços do PS5 para poder desencalhar os 13 milhões de consoles parados e aí o lucro também desce né porque você não consegue o lucro é muito mais baixo já faz sentido faz muito sentido isso daqui então assim eles estavam gritando aí né Ai o Xbox vai fechar em 2027 aí ó a divisão dos play do Playstation né pode fechar em 2025 e aí vamos fazer um bolão né quem fecha primeiro né efeito todo mundo fechar lá não vai né vai ficar só só entendo no mercado não faz sentido você não quer entenda vive na bolha dela é bom então essas são as notícias de hoje espero que vocês tenham gostado aí nós falamos então sobre a questão do Starfield está lá neste encontrando alguns prêmios falamos sobre a um dela um deadlabs que a criadora do State of the Kit fazendo mais dois projetos ao mesmo tempo eu achei isso estranho falamos também desse remake que não faz o menor sentido mas para mim tem um sentido sim que é arrancar dinheiro dos fanáticos e ao mesmo tempo é sempre tá passando as agendinhas né então faz muito sentido e também essa notícia aqui do analista financeiro japonês falando sobre a questão do da Sony correr o risco aí né de ser fechado em 2025 né mas sabe tudo é possível nesse mundo eu não duvido de nada que aconteça mais vamos ficar de olho aí qualquer notícia nova a gente traz para vocês deixa seu like aí para poder ajudar o like é o segredo para o canal crescer muito obrigado aos nossos membros pela confiança e se você não inscrito se inscreva porque sua inscrição também você vai ver muito conteúdo muita notícia gameplay aí traz de tudo aqui eu tô um pouquinho de cada um tiquinho aqui o canal Tiquinho Tiquinho de cada né de cada coisa aí a gente traz um grande abraço e até a próxima Música Legenda Adriana Zanotto